Oi pessoal, hoje o vídeo é um tutorial ensinando esse saquinho para Páscoa muito, muito fofo e que a gente pode rechear com o que a criança gosta mais e os adultos também, chocolates, balinhas e tudo mais. Eu fiz um tamanho que cabe assim na palma da mão, para não ficar muito grande, então é uma peça bem fácil para confeccionar e dá tempo de fazer para vender para Páscoa ainda, certo? Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo, certo? Vamos lá! Bom pessoal, para fazer eu vou utilizar o fio Pelúcia, tirei o rótulo dele aqui já, no branquinho, tá bom? Mas acho que fica com cor caramelo e begezinho, bem bonito também para coelhinho, tá? Então eu vou começar a carreira 1 fazendo um anel mágico, né? Dando aquela voltinha, puxando o fio, segurando aqui. E essa partezinha eu coloco por lá. Agora eu vou fazer os pontos aqui. Ah, e a agulha, esqueci de falar, tô usando uma 3,5, tá? E aí nós vamos fazer seis pontos baixos no anel mágico, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fechar o meu anel. Beleza? Vou colocar um marcador aqui, porque aqui é importante... Deixa eu puxar o estúdio. É importante com esse fio ter marcador, porque... Senão a gente não sabe, né? É difícil identificar o início e fim de cada carreira, tá? Vou colocar aqui. Agora a gente vai fazer seis aumentos, tá? Então assim, ó, gente, não tem muito mistério, tá? É colocar mais ou menos onde a agulha entra o ponto, ó. Às vezes a gente não tem que ficar procurando muito, ó. Certo? Vai um pouco na intuição, mas normalmente a gente acerta o local. Mas que é importante aqui, que se a gente fizer a contagem, a gente vê se faltou algum ponto ou não, tá? Carreira dois, seis aumentos. Então, os aumentos são dois pontos, né? Feitos no mesmo lugar, ó. Beleza? Um aumento, vamos pro segundo, ó. Faço um ponto e faço outro no mesmo lugar. Certo? Até o final da carreira. Ó, cheguei aqui, esse aqui era o último ponto, né? Então, tira o marcador e faz aumento aqui. Beleza? Coloca o marcador de novo. Vamos pra carreira três. A carreira três é um ponto e um aumento vezes seis. Então, eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. E aí, eu vou repetir isso por seis vezes, um ponto sozinho e um aumento. Feito na carreira quatro, agora, eu vou fazer dois pontos e um aumento vezes seis. Eu fiz um, dois e um aumento. Aí, repete isso de novo. Um, dois e um aumento. Até o final da carreira. Ok. A carreira cinco, três pontos e um aumento. E assim, a gente vai fazendo os aumentos, né? Três e um aumento, quatro e um aumento, cinco e um aumento, certo? Eu não vou distribuir os aumentos aqui. Eu tenho um vídeo aqui sobre distribuição de aumentos, vou botar pra vocês na descrição. Porque eu acho que aqui no fio pelúcia nem vai dar pra ver muito os lugares onde estão os aumentos, tá? Então, eu vou ir aumentando assim mesmo, beleza? Então, vamos agora. Três aumentos... Três aumentos, não. Três pontos e um aumento. Ok, fechei a carreira cinco, agora, vamos pra carreira seis, que são quatro pontos baixos e um aumento vezes seis. Ok, terminamos a carreira seis. Agora, a carreira em sete em diante, a gente vai fazer só pontos baixos, sem nenhum aumento, beleza? Vou deixar o número de carreiras pra vocês aí na tela. Ok. Então, eu fiz aqui sete carreiras só de pontos baixos, né? Vamos até a carreira treze. Na carreira quatorze, a gente vai fazer uma carreira de diminuição agora, pra borda não ficar tão larguinha, tá? Então, vou ser quatro pontos baixos e uma diminuição vezes seis. Então, vou fazer aqui, ó, quatro. E a diminuição, pega uma bordinha aqui, ó, uma alcinha da frente, uma, duas, e faz o ponto, certo? O próximo é o outro buraquinho aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou puxando pra cá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vou fazer mais um, ó, um, dois, três, quatro. Diminuição, ó. Pega a alcinha, pega a alcinha. Essa outra alça aqui vai ser do próximo ponto, ó. Certo? Até o final da carreira. Ok, finalizei. Agora, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos, tá? Fiz aqui, esse aqui é a que tá puxando de diminuição, ó. Então, faz uma carreira toda só de ponto baixo, sem diminuição e nem aumentos. Ok, gente, eu acabei fazendo duas carreiras só de pontos baixos, tá? A carreira quinze e a carreira dezesseis. Eu achei que ficou mais bacaninha. Então, ficou a carreira quatorze com quatro pontos baixos e uma diminuição. Carreira quinze e carreira dezesseis, sem nada. Agora, a carreira dezessete vão ser três pontos baixos e uma diminuição vezes seis, tá? Então, eu fiz três, faço uma diminuição. E depois, mais três, uma diminuição até o final da carreira, tá bom? Ok. Agora, vamos pra carreira dezenove, que a gente vai começar a fazer a orelha. Então, primeiro, eu preciso fazer oito pontos baixos aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora, as orelhas vão ser feitas nesses quatro pontos aqui, tá? Só que agora, eu vou fazer pegando só essa alça da frente, ó. Essa alça de trás, não, porque eu vou precisar depois, tá? Então, eu vou fazer quatro pontos baixos usando só a alcinha da frente, ok? Então, ó, esse aqui é o que eu peguei aqui. Vamos pro próximo, ó, aqui. Então, eu vou fazer um... Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou virar e vou fazer quatro pontos baixos nas alças que sobraram, ó. Uma, duas, três, quatro. Beleza? Então, vamos lá. Pego aqui, ó. Primeiro. Um. Ó, tô vendo que ela fica levantadinha ali? Dois. Três. Mais uma. Cadê a quarta aqui? Tá? Então, o que que eu fiz? Ó, essa partezinha aqui. Então, eu vou começar a trabalhar no circular. O que que eu tenho aqui? Quatro pontos aqui, quatro pontos aqui. São oito. Então, agora, eu vou fazer carreiras de oito pontos baixos em espiral, tá bom? Então, pra quem quiser... Eu não vou tirar esse marcador aqui pra vocês saberem o final da carreira. Deixa eu pegar um outro marcador aqui. Gente, a barulheira aqui, tá? Difícil pra gravar, mas eu vou seguir, tá? Ó, vou colocar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. O último ponto que eu fiz, tá? Eu vou fazer a primeira carreira aqui com vocês. E depois, eu só vou colocar a sequência, porque por enquanto é só repetição, tá? Ó, e agora eu vou trabalhar de maneira circular, tá? Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou fazer um... Um... Dois... Três... Vai virando, ó. Quatro... Cinco... Seis... Sete, ó. E o oitavo ponto... É o que tava com o marcador. Certo? Pode usar o marcador ou pode sair contando, tá, gente? De oito em oito. Ou fazer... Ir fazendo até a altura que quiser, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui... As... Carreiras totais que a gente vai fazer... Sem nenhum aumento. Só com oito pontos baixos, tá? Fiz aqui quatro carreiras de repetição, tá? Sem nenhum aumento. Aquela primeira base que a gente fez a volta, eu tô contando como sendo ainda da carreira 19, né? Fiz toda a volta. A partir do momento que eu comecei a trabalhar no circular, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras, tá bom? Então, a partir da quinta carreira, a gente vai fazer umas carreiras de aumento. Pra essa orelha ficar mais arredondada. Então, é só seguir as carreiras que eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Ok, gente. Finalizei assim, ó, tá? Fui até a carreira 17, que termina com os seis pontos aqui, tá bom? Então, fez compridinho e finalizou aqui. Então, aqui a gente vai cortar, puxar, colocar o fio numa agulha e fazer o anel mágico invertido. Então, a gente vai pegar, ó, sempre a alcinha que tiver mais fora aqui, tá bom? Se tiver na dúvida, passa e vê que pegou duas, ó, tá vendo? Aí, volta e pega uma só. E eu gosto de colocar aqui, já direto lá pra dentro. Ó, vai escapar aqui. E aí, vai puxar com delicadeza, tá, gente? Devagarinho. Pra fechar, fechei. Vou colocar o fio de volta e saio em algum outro local aqui pra finalizar. Certo? Aqui tá a primeira orelha, tá? Então, o que que a gente fez? Olha só, deixei esse... Deixei esse marcador de ponto aqui, né? Que foi o que a gente fez no começo. Então, a gente fez aqueles oito pontos, fez a orelha. Agora, eu vou continuar aquela carreira 19 aqui. Deixa eu conferir aqui se é a 19, pra não falar besteira. É, a 19, tá? Um nozinho corrediço e vou prender o fio aqui pra continuar a carreira, tá? O próximo ponto seria aqui. Mas, se eu prender aqui, vai ficar um espacinho. Então, eu vou prender fazendo um ponto baixo aqui. Tá? Isso aqui eu arremato depois. E agora, esse aqui foi só pra prender, tá bom? Que foi onde tá a orelha. Agora, eu vou fazer aqui oito pontos baixos, tá? Pra dar sequência à carreira. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o que vai me faltar aqui, são quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro pontos, que vai ser da próxima orelha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa da outra, pegando só a alcinha da frente, ó. Tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Só da frente. Três. E vou tirar o marcador pra pegar a quarta. Beleza? Viro e vou pegar as alcinhas de trás e fazer toda a outra orelha, que nem eu fiz a primeira, ó. Um. Dois. Ouro. Dois. E a última. Aqui, ó. Vamos colocar o marcador. Aqui, terminei essa carreira, a parte da carreira dezenove, tá? Agora, a partir daqui, é que eu vou repetir todas as carreiras da orelha, a partir da carreira 1, certo? Fazer essa orelha até o final, e eu volto aqui pra vocês, pra gente colocar os olhinhos e o nariz, beleza? Ok, gente, ficou assim, tá? O que sobrou aqui foi esse fiozinho do começo ali da carreira, né? Que eu vou colocar aqui pra fechar a orelha, então eu vou colocar aqui nesse primeiro pontinho da orelha aqui, ó, pra fechar, tá curtinho, então ficou escapando, e aqui por dentro, vou dar um nozinho. E assim, né, gente, esse fio pelúcia nem tem o que se preocupar tanto, que vai aparecer, porque aparece pouco, tá? Dei um nozinho, vou colocar aqui pra dentro. Aí, é o seguinte, o nozinho, ó, das nossas orelhas... Aqui. Ai, que fofo. Vocês vão dar o nó, e vocês vão ver a altura que vai ficar, tá? Pode esticar um pouquinho as orelhas aqui, ficar mais maleável, porque vocês têm que ver como vai ficar a amarração de vocês, e que posição vocês vão querer melhor a orelha, beleza? E aí, depois que vocês definiram isso, a gente vai colocar os olhinhos aqui, tá? O que acontece, ó, a orelha fica de lado, porém, no começo, ela fica na frente, ó, acompanhem comigo, ela tá aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer a passada aqui, ó, aí as orelhas vêm pro lado, tão vendo? Claro que ele tá vazio aqui ainda, né? Então, não dá todo aquele efeito. Mas, o que que eu vou fazer? Os olhinhos a gente tem que colocar... Deixa eu pegar um aqui. Vou botar mais ou menos aqui, ó, o focinho... E os olhinhos aqui, ó, só pra eu ter uma noção de carreira. Deixa eu ver. Ó, como é que vai ficar. E vou desfazer. Tá? Então, o centro é com essa orelha aqui no meio. Então, o focinho, ó, tem que ficar aqui no centro, até que ficou. E os olhinhos um pouco acima. Eu não vou colocar os olhos muito em cima, porque vai ficar enrugado aqui. E nem muito embaixo, porque quando a gente colocar os chocolates aqui, ó, pode ser que fique muito lá pra baixo. Então, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O focinho entre a carreira oito, oito e nove. Dez, onze, doze. E o olho entre a onze e a doze, tá? A distância, gente, olhômetro, tá bom? Não vamos, né, ficar pirando muito aí em contaponto no fio pelúcia, tá? Ó, eu vi aqui que aqui eu coloquei esse lado um pouco mais longe que o outro. Então, coloca e vê se tá simétrico. Tá simétrico? Vamos colocar as travinhas de segurança, beleza? Então, vamos lá. Um aqui. Outro. Vou pegar o focinho pra baixo já. E também pode bordar, né, gente? Quem não quiser colocar olhinho de segurança, nem focinho, pode ser que borde também. Certo? Vamos encher de chocolate, vamos presentear as crianças nessa Páscoa. Também é uma opção boa que não é o ovo, porque às vezes tem criança que não pode comer chocolate, dá pra colocar algum outro doce, alguma outra bala, tem criança que tem alergia. Ou as crianças que são bem pequenininhas mesmo, dá pra colocar frutinha, dá pra colocar até brinquedos aqui dentro. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, comenta e me deixa sugestão pros próximos vídeos. Combinado? 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 Obrigado.